O que passou, o frio que acabou, mas dentro de mim, o mar acabou. O que esquece, que não quer me ver, tem muito de nós dentro de você. O que passou, o frio que acabou, mas dentro de mim, o mar acabou. O que esquece, que não é melhor ser, tem muito de nós dentro de mim. O que esquece, que não é melhor ser, tem muito de nós dentro de mim. Estou de saudade, tem você aqui. Estou balançando você! Estou balançando você! Quase que passou E o carregou Já dentro de mim E na sua dor Quase que esqueceu Que alguém me fez Tem muito de nós Tem muito de você Cheguem a vida No rosto Pensando em mim Tem muito de nós A vida Pensando em ti Saiba que eu quero Que o morro de saudade Tem muito de você Eu posso me saudar Tem muito de você E aí E aí